Vamos fazer agora a reposição do berçário, tentar deixar o mais anônimo possível. Um esforço para anonimar este estado, realmente é bastante interessante. Um esforço para anonimar este estado, produzir um ex-histórico para que, com o tempo, quando isso aqui for organizado, com que o poder público e a população são predatórias, selvagens, e com que as empresas que eles próprios criaram, vai ser um espetáculo, quando apenas uma desovar toda a mídia vir para cá, com estardalhaços, os grandes pensadores nada fizeram no passado, os grandes pensadores foram missos e selvagens, predadores, e estarão posando com roupas coloridas, chapéus, vestimentas, insígnias, brazões, como salvadores de um planeta que eles mesmo destruíram. tem a realidade. 16 quilômetros monitorados, 35 desovas, só neste mês, mais de 400 no ano de 2016, todos os nil que nós removemos por questões técnicas de segurança, todos foram anotados, todos 100% de eclosão. Temos que fazer agora, já, no futuro, é pelo espetáculo pirotécnico para lavar nossas almas e redimir do pecado do nosso passado. O ambiente é agora, o futuro é uma magia desconcertante, uma ópera macabra, uma ópera bufa, para entreter os incautos, os ignorantes, os selvagens e os desavisados. E os silêncios de hoje rolarão no túmulo amanhã apenas com aqueles dentes escancarados, sem lábios, sem pele, sem nada, achando tudo maravilhoso. Porque no passado nada fizeram, no futuro são marionetes. pessoas vazias, ressignificadas por espetáculos pontuais. O futuro é agora, mais de 1.200 encalhes anuais, mais de 400 nidificações, a estinga abandonada, violada, suprimida, esmagazais suprimidos, abandonados, devorados pelos homens. A pressão antrópica, a biota totalmente alienar com a realidade. O que estamos fazendo, esperando o tempo passar, que nosso descendente venha espetacularizar uma ópera bufa de apenas uma desova, enquanto milhões são perdidas nesse ambiente aqui. População, poder público omisso, municipal, estadual e federal, apenas espetacularizando para se promover, colocar insígnios, brazões, bravuras, medalhas de honra. Mas olha a realidade, olha a realidade aqui. Uma pena que só batemos palmas para a fotógrafa, que compõe uma ópera bufa, macabra. Área de estudo intensivo, entre a foz da margem esquerda do Rio Adriano e a foz da margem Direito e o Pochim, onde está a inserida do Pochim. Curipe, Alagoas Brasil, com grande sabor, com grande desassossego, com grande incômodo, com grande desconforto, presencio a realidade não espetacularizada, porque não interessa aos ignorantes formais. Padre Curipe, Alagoas Brasil. Padre Curipe, Alagoas Brasil.